É com alegria que celebramos com vocês aqui, os familiares, amigos, esta data importante. Deus está sempre no meio daqueles que o amam, por isso conservo a longa caminhada de 50 anos juntos. Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu na linha do tempo, o destino escreveu com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você. Eu vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo, por onde eu vou? E nesses traços vou tentando descrever, e mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. Na linha do tempo, o destino escreveu com letras douradas. Você e eu, você e eu, há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu. Eu vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo, por onde eu vou? E nesses traços vou tentando descrever, e nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. Que nessas frases tem um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo, por onde eu vou? Quando te vejo eu me sinto tão completo, por onde eu vou? Quando te vejo eu me sinto tão completo, por onde eu vou? E aí